RICARDINHO 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 Maravilha! Então, olha, a gente tem um encontro marcado amanhã na tela da TV em Tempo a partir... Na verdade, a festa começa, a transmissão direto começa a partir das 19h. Só que nós vamos entrar na programação da TV em Tempo aqui, com flashes ao vivo, direto lá da Banda da Bica, no centro da cidade. Então, meu amigo, se prepara, porque vem muita alegria, muita festa amanhã na tela da TV em Tempo. E claro que você acompanha toda a programação do Carnaval de Rua aqui nos flashes que a nossa equipe de reportagens estão fazendo, nosso repórter, que estão fazendo aí pelas ruas da cidade, vai trazendo informação para você aqui na tela da TV em Tempo. Vamos embora! 6h20! Como eu falei anteriormente, atenção aí, fulhões, porque 13 bandas e blocos de rua prometem agitar a programação do pré-Carnaval Manauara nesse fim de semana, hein? Deixa eu conversar com a Sheevna, que tem a programação toda aqui. Cadê? A Sheevna tá com a gente? Então, vamos chamar ela, porque ela tá com a programação toda dessas bandas, da festa que vai acontecer aqui em Manaus, no Carnaval de Rua. 6h21, já, já a gente chama ela, então? Então, cadê? Chama ela. Agora, Sheevna, traga as informações. Muito bom dia pra você, viu? Ó, sorrisão linda. Ó, inclusive, antes de você falar do Carnaval, você sabia que hoje é o dia mundial do amor? Por isso que você tá com esse sorrisão bacana, bonito, né? Hoje é sexta-feira, Márcio Paz Barreto. Bom dia pra você, bom dia pra você também que assiste aos 6 horas notícias. Sexta-feira, pré-Carnaval, fim de semana mágoa, que antecede aí os fulhões. Então, a partir de hoje já começam as programações. Então, pra você que quer curtir, hoje, sexta-feira, já começa a programação nos centros de convivência. Lá no centro de convivência do idoso, lá na Aparecida, já tem também a partir das 2 horas da tarde, pra você que quer curtir, até as 8 horas da noite. Já lá no centro de convivência da família Padre Pedro Vignoria, na Cidade Nova, começa a partir das 7 horas da noite. Amanhã, sábado e domingo, que são os famosos sábados e domingo magro, que é o fim de semana que antecede o Carnaval realmente, tem na Zona Norte, na Banda do Amazônia, na Colônia Terra Nova, a partir das 2 horas da tarde. Também tem o bloco da Gaiola das Loucas, na quadra poliesportiva do Manoa, a partir das 4 horas da tarde. Já na Zona Sul, tem a Banda da Difusora, na Eduardo Ribeiro, a partir das 3 horas da tarde. A gente não pode esquecer também da Banda da Bica, que será transmitida pela TV em Tempo, na rua 10 de julho. Então, pra você que quer curtir, quer ir lá falar com os nossos apresentadores, repórteres, pode ir da Banda da Bica também. Na Zona Leste, tem a Banda do Mauazinho na Folia, a partir das 5 horas da tarde. Na Zona Centro-Sul, tem a Banda Interativa com Faria dos Colares, que é no São Geraldo, a partir de meio-dia. Também tem a 14ª edição da Banda do Tracajá, lá no Planalto, que começa a partir das 4 horas da tarde. No domingo, aí antes da segunda-feira, ainda dá pra curtir. Tem a Banda da Baixa da Égua, no Educandos, a partir das 4 e meia da tarde. E a Banda do Bolevar, na Praça 14. Já na Zona Leste, tem o Castelo Mauá, lá no Mauazinho. E na Zona Centro-Sul, o Papa Sopa 2020, no Parque 10. Então, Márcio Paz Barreto, não vai faltar, é bloco. O pessoal curtir esse fim de semana que antecede o Carnaval. Volto com você aí no estúdio e feliz Dia do Amor pra você também. Olha aí! Valeu, Cheia Evna! Valeu! Já já a gente volta a falar com ela, porque tem muita informação pra você nessa sexta-feira. Tá bom? Ó, falando em programação do fim de semana, o Festival Jazz Amazonas já deu o pontapé inicial esse ano. O espetáculo traz como tema um ritual indígena. Vitor Massulo esteve lá no Teatro Amazonas e traz os detalhes pra gente aqui na tela dos 6 horas. Inspirado na jornada de evolução do ser humano, os ensaios do festival já iniciaram. O evento acontece do dia 21 de março ao dia 29. Os ingressos custam de 20 a 80 reais e podem ser comprados na internet. Com o tema Ritos de Passagem, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta uma coreografia de Rui Moreira, considerado um dos nomes que representa a dança contemporânea. De acordo com o coreógrafo, através dos passos dos bailarinos, será contado o ritual da Moça Nova, que representa a vida das mulheres indígenas para passagem adulta. Ritos de Passagem, um tema escolhido para ser musicado pelo compositor Ed Sarratt. E eu fui convidado, fui incumbido, de transformar esse tema musical em dança. Ou seja, trazendo um signo amazônico da cultura ticuna, o ritual da menina moça. E trazendo um pouco essa reflexão do encontro entre os mais velhos e os mais jovens, no sentido de abrir o caminho e mostrar os caminhos para a vida dos mais jovens. O principal destaque da apresentação é envolver o público presente com a cultura indígena e mostrar diferentes histórias para a plateia. O Festival Amazona Jazz é um resgate que nós estamos fazendo nessa décima edição, comemorando os 20 anos da nossa Amazona Jazz Band. Aqui vocês têm a participação do Corpo de Dança do Amazonas, que tem a direção do grande artista Mário Nascimento, que veio esse ano para compor o nosso time, e com o Rui aí que está fazendo a parte coreográfica. A obra foi apresentada pela primeira vez no Brasil em 2008 e promete animar o público. Tem programação para todos os rostos, né? Legal. É o seguinte, então vai se preparando aí, porque a programação desse fim de semana está extensa e você pode optar por vários eventos que acontecem aqui na cidade, tá bom? Ó, vamos mudar de assunto, porque motoristas, profissionais e caminhoneiros fecharam a estrada do Marapatá, aqui em Manaus. Impediram a passagem de alguns caminhões, né, que faziam, né, minha diretora? Faziam aí o transporte de combustíveis aqui na cidade. O comboio de manifestantes seguiu para a Avenida Brasil, onde fica a sede do governo do estado. Nós temos aqui a reportagem aqui na tela dos 6 horas. A manifestação começou por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. Mais de mil carros foram estacionados na estrada do Marapatá, fechando um dos principais acessos às distribuidoras de combustíveis. Agora já são 7 horas da manhã de quinta-feira e centenas de motoristas ainda permanecem no local. Essa já é a quarta manifestação somente este ano sobre o preço da gasolina. Já tivemos reuniões com o governador, entendeu? E a gasolina, ela baixa na refinaria e só aumenta nos postos para a gente. A polícia militar montou uma barreira na entrada da estrada para impedir que outros motoristas se juntassem ao protesto. Não deixaram a gente fazer. E era uma manifestação pacífica, né? Ninguém ia badernar, não. Depois de uma breve conversa entre representantes de motoristas de transporte por aplicativo e o comando da polícia metropolitana, a categoria se reuniu para decidir continuar ou não com a manifestação. Nós temos que decidir agora, entre todos nós aqui. Todos nós aqui juntos. Ficamos aqui do lado. E vamos para o confronto, ou deixamos do lado aqui, ou saímos. Aí nós vamos decidir aqui todo mundo junto isso. A decisão de continuar com a manifestação foi unânime, porém, em outro ponto da cidade. Não, não, não. Gasolina, cara, não. A concentração foi reestabelecida aqui em frente à sede do governo no bairro Compensa. Além dos motoristas por aplicativo, os caminhoneiros também se juntaram à manifestação. Hoje, um caminhoneiro desse daqui é mil reais todo dia. Quando chega no final do mês, não consegue tirar um salário mínimo. Por volta das 11 horas da manhã, representantes dos motoristas foram recebidos na Casa Civil do governo. Tiveram um diálogo aberto com o Executivo e o Estado prometeu reforço na segurança e diz estar tratando a questão tributária dos combustíveis junto ao governo federal. Olha, a semana foi marcada por manifestações nesse sentido, de baixa de preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. Nós registramos até pessoas que se acorrentaram, postam em forma de protesto, protestando sobre o alto preço dos tributos, pedindo para baixar o ICMS do combustível. Enfim, foram dias de protestos contra essa medida. Inclusive, ontem, lá no Santo Eteovina, eu estive lá acompanhando um ato do Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros. Eles estavam vendendo gás de cozinha a 40 reais. E aí, a população foi lá, prestigiou, só que eles trouxeram outras reivindicações, protestos sobre os altos preços dos combustíveis. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela dos 6 horas. Olhando a botija de gás sendo vendida a esse preço, parece um sonho para a dona de casa. Eu achei bem legal essa promoção. É quase a metade do preço. Quase a metade do preço. Quais a diferença no bolso? Com certeza. A venda com preço promocional faz parte das ações dos petroleiros, que estão em greve nacional e que têm o objetivo de explicar à população sobre os preços abusivos do gás de cozinha e os impactos negativos da venda da Petrobras. Um terço fica para remunerar os investimentos da Petrobras, um terço para remunerar o investimento do distribuidor e do revendedor, e um terço são impostos. Ao contrário do gás de cozinha, a gasolina e o diesel já sofreram quatro reduções de preços nas refinarias somente este ano. Isso por conta da queda brutal do preço do petróleo no mercado internacional, que vem sendo afetado pela epidemia do coronavírus. Mas, com tudo isso, os petroleiros do Amazonas afirmam que o cenário local pode ser diferente, uma vez que, na região do Urucu, o barril do petróleo pode ser produzido por até 9 dólares. O que nós entendemos é que este preço pode baixar para a população no exato momento em que nós desatrelarmos o preço do combustível do preço internacional do petróleo. Ainda segundo o sindicato, existe a previsão de acontecer outras mobilizações como esta na cidade de Manaus. E olha só, acompanhei, estou acompanhando esse caso, que mostra que a cadeia precisa se unificar para gerar desconto no ICMS. Quando eu falo cadeia, é porque começa na Petrobras, na produção do combustível e dos derivados do petróleo. Combustível, gasolina, diesel, gás de cozinha. Tem que começar aqui, depois vem para o distribuidor. E tem que ter um lucro, mas tem que também reduzir o valor para o governo também conseguir reduzir o ICMS. E aí sim a população tem um preço mais justo, mais barato com os derivados do petróleo, gasolina, diesel e o gás de cozinha. O Sindicato provou que é possível comercializar com um preço bem mais barato, bem mais barato do gás de cozinha. Vamos acompanhar agora as medidas que o governo pode adotar daqui para frente. Isso porque, sobre esse assunto, ainda tem aí uma mobilização que algumas pessoas estão fazendo nesta sexta-feira, chamada de Mais Amazonas, Menos Impostos. Essa mobilização, ela começa daqui a pouco, às sete da manhã, em um posto de combustível aqui da cidade de Manaus. Deixa eu falar com a Cheia Evna, que ela tem os detalhes. Ô, Cheia Evna, é possível comprar gasolina mais barato, segundo essas pessoas que estão fazendo essa mobilização nesta sexta-feira, então? Exatamente, Márcio Paz Barreto. A movimentação do Mais Amazonas, Menos Impostos, é para mostrar que a gasolina pode ser vendida muito mais barata, caso aí sejam reduzidos os impostos na comercialização. Como você pode ver, a fila já está grande, aqui ao lado de um posto na Avenida Valério Boteiro, no bairro São Francisco. Já tem gente na fila desde as 4 horas da manhã, e a gente começa a ver uma grande movimentação no posto, em relação às pessoas virem atrás de comprar uma gasolina mais barata nesta sexta-feira. E a gente vai conversar com a Viviane, que é uma das organizadoras do evento, e todas serão distribuídas em 400 fichas para os motoristas que chegarem antes das 9 horas da manhã. São cerca de 4 mil litros que serão vendidos, né, Viviane? Isso mesmo, são 4 mil litros de gasolina sem imposto, vendidos hoje por R$ 2,68. As pessoas podem ver, são quantas fichas que vão ser distribuídas, e assim, até durar o estoque ou não? É, até durar o estoque. No caso, são 10 litros por composto, por veículo, perdão, e o que culmina, 400 fichas. Como foi que vocês elaboraram esse projeto para mostrar que poderia ser vendida a gasolina mais barata, e aí fazer uma movimentação? Porque a gente acompanhou aí a movimentação ontem dos motoristas, a manifestação, desde quarta-feira às 10 horas da noite, lá nas refinarias, para tentar diminuir o preço da gasolina que está um tanto abusivo. Então, calculado de acordo com a porcentagem de impostos federais e estaduais presentes no combustível, que são 44%. Aí, nesse cálculo, chegou aos R$ 2,68, que é o equivalente ao preço justo que o consumidor deveria pagar caso não houvesse uma carga tributária tão grande. Haverão outras manifestações, como essa do Mais Amazonas, menos imposto, para tentar reduzir aí mais vezes o preço da gasolina? Aguardo que sim. Nessa situação, estamos fazendo essa ação por conta da movimentação no país em relação à redução de impostos federais e estaduais, no qual o presidente Jair Bolsonaro lançou o desafio para os governadores para a diminuição dos impostos estaduais, e caso feito, seria a redução também do imposto federal. Obrigada, Viviane. Então, Márcia Paz Barreto, a partir das 7 horas da manhã, será vendida a gasolina aqui deste posto, na Avenida André Botelho, no bairro São Francisco. André não, perdão, Valério Botelho, no bairro São Francisco. Vou pedir para o Carlinhos mostrar a fila, que já está grande o Márcia Paz Barreto. Então, para as pessoas que querem comprar gasolina a um preço mais barato, podem vir, serão distribuídos aí 400 fichas, como a Viviane falou, cerca de 4 mil litros, até durarem os estoques. A gente acompanha aqui que, desde as 4 horas da manhã, já tem gente na fila, tem pessoas que deixaram o carro aqui para guardar a vaga. Então, uma boa oportunidade aí para comprar gasolina mais barata. Volto com você no estúdio. Obrigado, C.Evna, pelas informações. Olha, eu acredito que o primeiro que chegou aí, estacionou o veículo ontem, hein? Porque comprar gasolina a 2,68 litros, meu amigo, não é para qualquer um não. Acabou que vai ser o primeiro lá. Já tem os 400 carros aí já, com a ficha já. Mas, vai lá, vale a pena você dar uma passada lá, né? Para colocar o seu carro na fila e, quem sabe, comprar gasolina esses 10 litros a 2,68 litros. Não é todo dia que isso acontece, não. Mas, o pessoal está mostrando que é possível baratear aí o preço da gasolina, do gás, né? Do combustível aqui na cidade de Manaus. Vamos embora. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente fala novamente da programação de carnaval para você. Fica ligado. Rápido intervalo, a gente volta já. Não sai daí. Fica ligado.